Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou pedalando aqui gente, estou de bike Bem-vindo de volta a esse canal Começando aqui de um jeito diferente Estou na rua gente, porque eu estou indo lá Na loja de plantas nova que eu vi Aqui, nova não, já tinha No meu tempo Para quem não sabe, eu estou na minha cidade natal Me mudei de volta E eu vou dar um pulo lá gente, porque eu quero Muito uma plantinha em especial E eu vou ver se tem lá Uma moto passando E vou levar vocês comigo para vocês assistirem Isso aí, vocês conhecerem Essa lojinha, já deixa um like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever e bora lá comigo Vou apertar o passo aqui Comprei gente aqui ó Um vaso Para plantar a outra lá que já chegou Está vendo gente? Já parei aqui na frente da loja Vamos entrar Aqui gente, olha Estamos na entrada Aqui é beira de rua Eu vou ter que ficar parando de filmar Daqui a pouco né Olha só Aí gente, olha Essa aqui é uma loja diferente Daquela primeira que eu mostrei Para vocês lá no vídeo E olha quem que eu já achei de cara Gente, a Clúzia Variegata Que vocês sabem que eu estou doida Doida, doida, doida Tem que ver o preço dessa menina Olha aqui também gente O Senésio E olha os vasinhos já vem montadinho Olha só Fizeram bastante vasinhos montadinhos Que eu estou notando aqui Buxinho né Parece que é um buxinho E isso aqui gente É artesanal As pessoas fazem em casa E traz para cá Para vender É tipo Qualquer artesão né Qualquer pessoa que Cuide de planta Que queira vender aqui né Se cadastra Arruma um espacinho Põe a plantinha né E vende Gente, quanto que está Essa costela de Adão? Está 30 reais? Gente, está 30 reais ali Ali é o precinho Não dá para vocês verem não Mas está 30 reais Olha gente Ele está bonito Aqui gente Infelizmente né A orelha de elefante Vai dar flor E ela se esticou toda Gente Então você que não conhece Ela fica assim Quando ela vai dar flor Tá gente Mas antes de dar flor Ela vai te dar um monte de bebê Tá E depois ela Morreu Capengou Pena que não abriu florzinha ainda Para mostrar para vocês Gente, o dia que isso acontecer com a minha Eu vou chorar Porque As minhas estão lindas Vermelha Aquele coisa poderoso E quando ficar grandona Assim, esticada Eu vou chorar Gente Olha ele Cróton Olha só Eu estou doida também Num cróton Daquele lá O verdinho Com branco Minha tia Onde eu fui criada Junto com o meu primo Ela tinha E sempre quando eu vejo ele Eu lembro da minha infância Eu acho ele muito bonito Essa aqui eu tenho lá em casa Essa aqui Botaram Um pau nela Aqui De suporte Olha como é que ela foi Crescendo Se emaranhando No pau Eu tenho que fazer isso lá em casa Gente Olha aqui Tem outro pau aqui E ela foi crescendo Para caramba Olha só Ela está enorme Não tem preço nela ali Não Tem não Está gente Na faixa de 30 reais Está vendo 30 reais Que eu estou vendo aqui Essa daqui É aquela árvore da felicidade Está 20 reais Olha só Eu não acho muita graça Nessa árvore da felicidade Não Dizem que ela traz Boa sorte Também chamam ela de Árvore da fortuna Dizem que traz Um dinheirinho Essa daqui também Eu acho bacana Mas eu acho bacana Com muita Com várias Não uma sozinha Eu gosto de ter várias Uma do lado da outra Aqui 30 reais também Está nessa faixa Que eu estou vendo Mas essa daqui Não achamos O precinho dela Gente Eu perguntei A moça ali E ela falou Que está sem o preço Ela mandou mensagem Para a dona Porque aqui É várias pessoas Que colocam Os seus produtos Para vender E uma pessoa Por dia Atende Aí ela está esperando Agora a moça Lhe responder Eu vou enrolar Um pouquinho por aqui Para ver Se ela consegue Se ela consegue me responder Para eu já levar Eu estou com 20 reais Aqui no meu bolso E se for 20 Eu levo Olha aqui pessoal Estamos na parte De dentro E aqui Olha Tem várias coisas Artesanais Que todos A galera que mexe Tem muita coisa Coisa aqui Coisa de coruja Né Alice Muita 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 coisa Você fica Perdedinho Da Silva Aqui gente Olha A parte de geleias Olha só Bibidicos Não estamos Para isso Coisinha de madeira Olha Tudo muito legal Aqui também Gente Olha Tem bastante plantinha Tem bastante mudinha Essas daqui Tá 20 cada Eu não sei o nome Dessas bichinhas aqui não Se souber o nome Deixa aqui para mim Olha Tem outra cruz ali Mas parece que ela Levou uma porrada Tadinha Deve estar de recuperação Mais mudinha Essa rosinha aqui Eu achei bonitinha Alguém me diz o nome Dessa rosinha aqui Nos comentários Que eu achei bonitinha Achei fofinha Essa daqui Eu tenho Que o Yarlene me deu Aqui também tem Vazinhas de suculentinhas Já formadinhas Olha Suculentinhas de meia sombra Olha O pessoal foi inteligente Botou né Tudo bonitinho De meia sombra Cactuzinho Francesco Balde Esse cacto aqui né A galera nem quer mais né Porque quando entra no dedo Só Deus né Aqui olha Um castelinho De fada Muito bonitinho Perfeitinho Olha essa espadinha Que fofa que ela tá Ih tá com a Jadezinha Aqui ainda de brinche Tá lindona gente Quase Tamanho da mão E olha só Tem muita coisa por aqui Olha só Muita coisa por aqui Olha aqui ó Outra rosa deserto Essa aqui tá bem alta Gente quando tá alto assim Gente com um galho só Se você quiser mais galho Gente você vem aqui ó Com uma dor no coração Mas corte Porque aqui você vai ter Mais galhos Tá Ela vai ter mais ramificação Vai dar uma fechadinha Vai fazer copinha E vai ter mais flor E esse galho aqui Pra cima Você pode colocar Pra enraizar Que vai te dar Outra rosa deserto Gente Não tenha medo De fazer isso Porque dá certo Olha essa aqui gente Acho que é amaranta né Que linda Vaso lotadão Cheião E tá nessa panela Aqui ó Ah não Tá lá no vaso Aqui ó A panela você tem que levar Em particular né Com certeza Levar a parte Separado Mas tá lindão Ficou lindão assim Bem rustificado Achei bem bacana Gente é muita coisa Mas eu quero saber Da minha Clúzia Pedi a tia ali Pra perguntar o preço né Ela mandou mensagem Só que Opa Aí Até agora a moça Não respondeu a gente Gente eu tô achando Que eu vou ter que ir embora Voltar amanhã E não vou levar A bendita Clúzia Pensa nisso Eu queria muito Muito aquela Bendita Clúzia E ela tá Sem preço Olha aqui Olha essa cor Que linda Gente todas as que eu gosto Tá sem preço É sacanagem Vocês tão vendo É sacanagem Aquela que eu falo assim Nossa que linda Tá sem preço Acho que já deve Tá ter vendido né Não tem preço Tá lá no cantinho Aqui gente Olha tem essa Clúzia Variegata aqui Mas ela tá 38 E eu só tô com 20 No meu bolso Fora que eu tô Economizando né Gente não tô gastando Que nem maluca né Ó Ela aqui tá 38 Então eu tô imaginando A outra deve ser uns 20 25 Porque a outra É menorzinha Tá vendo gente Nossa mas essa aqui Olha o tamanho Zoom dela Já tá Meu Deus do céu Já tá uma vuretinha Perfeita Gente que dó Tamo indo embora E a Alice aqui ó A Alice é triste Porque ela queria um gato E eu triste Porque eu queria a planta E não vou levar Porque a moça Que é a vendedora Da planta né Deixou sem preço E a moça Que tá atendendo Não sabe o preço Pra vender né Aí mandou a mensagem Pra ela Fiquei aqui um tempo Esperando Mas gente Não rolou Então eu vou tentar Vim amanhã De manhã Amanhã sábado Você tá vendo Esse vídeo no sábado Mas eu estou gravando Na sexta E geralmente sábado Eu fico em casa Eu não gosto muito De sair no sábado Então eu vou ver Se eu venho amanhã Pra né Ver aí o preço Dessa dona cruz Porque 38 Eu não tenho gente Não tenho É vida Aqui no cantinho Também tem um monte De mudinha Parece que aqui É onde ela faz Tem mais uma Orelha lá Que tá dando flor Olha aqui Tem um monte De mudinha aqui também Olha isso Nossa Que paraíso De peperomelancia Olha Mais amarantinha Olha o tamanho Dessa Olha o caminhão Gente Meu Deus Olha o tamanzão Dessas ameoculcas Vocês estão vendo Enorme Ah O menininho Oi É o carro Filho É o carro Olha o carro Caminhão Cadê o caminhão Aqui o caminhão Olha ele ali Olha lá Vamos pra casa Pegar a Melissa Pegar Pipim Tchau Tchau Aí Tchau Tchau